E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Pessoal, aqui eu acabei começando um pouco mais tarde e fiquei sem o meu Steam Pack, meu negócio de velocidade. Bom, pessoal, o que eu gosto desse modo de jogo, cara? Ele é um esqueminha de tipo, ele é tipo um esporte, tá ligado? Tipo, você tem que entregar uma... Ai, 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 morri de novo. Você tem que entregar uma bolinha, um satélite, num ponto master, né? Então no caso agora ali, meu colega pegou o negócio, a gente tem que proteger ele. Ih, caralho, ele fez o ponto, já deu, já. Ai, 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 caralho. Então, galera, é meio difícil, eu vou tentar aqui pegar e vou ver se eu consigo pegar uma cena bem maneira pra vocês do... 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 do negocinho, né? Do tal do Vant aí. Cara, é muito legal. Eu acho que é o modo de jogo mais maneiro que tem. E é uma pena que o pessoal fica jogando tanto mata-mata, porque esse modo de jogo é muito maneiro, velho. Vocês vão ver agora, ó. Deixa eu tentar chegar aqui nesse cara, só... Caralho, eu tô jogando no PC e tá completamente diferente pra mim agora, porque eu acostumei a... Primeiro eu tava acostumado a jogar com controle sem aim assist, né? Agora eu tô acostumando a jogar no controle... Nossa, tomei... Tô meio amerecido, né, velho? Tá, tá agachando com o B. É, tá, beleza, então. Ai, 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 caralho, não tô conseguindo me mexer, velho. É a primeira vez que eu abro aqui esse mapa também, então, assim, o bagulho tá todo... Tá todo estranho pra mim, mulher, que... O meu time tá tomando uma bela de uma sova, né? Vamos lá, meu colega aqui vai pegar o negócio. É sempre bom manter o Steam Pack salvo. Beleza, vamos acompanhar ele aqui, vamos tentar proteger ele e fazer o Escort, né? Já me fodi já. Caralho! Que raiva! Vamos lá de novo, né, velho? Meu brother vai entregar pro... Ih, não, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, o cara tentou jogar o negócio e conseguiu. Beleza, meu brother peguei o Vant. Agora é só fazer o uplink, idiota! Ô, sua mula! Ah, mano, que cara burro, malandro! Era só ele fazer o ponto, velho! Era só fazer o ponto, idiota! Caralho, moleque! Vamos tentar o que eu vou fazer, pessoal. Se liga agora, ó. Aí, entreguei. Beleza? Fiz dois pontos pro meu time, estão vendo? Eu enterrei a bolinha. Então, consequentemente, eu fiz ponto. Ainda bem que aquela mula morreu. Vou colocar teamfight aqui nessa bola. É, team kill pra poder matar os caras, velho. Esse bando de zerruela. A dica que eu dou... Ih, ferrou, velho. Caralho. A dica que eu dou nessa aqui é jogar com esse negocinho que deixa sua velocidade... Esse exo que deixa sua velocidade mais... A pelona, né? Ou esse é onde ficar invisível. O foda é que os caras vão fazer ponto agora. Que inferno, né, velho? Caralho. Deixa eu ver se eu consigo... Eu tô travando com o cara aqui, velho. Beleza, levei. Mas não tô conseguindo. Eu tenho que manter o foco, né? Os caras não fizeram ponto? Não, beleza. Vai dar pra recuperar, então, ainda. Caraca! Que bosta. Tá muito estranho, difícil. Tá muito difícil ainda pra mim jogar no controle. Mas vamos lá. É a primeira partida. Eu nem fiz classe, nem nada e tal. Beleza, ó. Vamos lá, então. Caraca, os caras vão tentar fazer a cobertura agora. Ele vai vir por esse lado aqui, ó. Não, não vai, não. Ô, filha da mãe. Ai, ai, bosta. O cara largou o negócio no chão, velho. Isso é uma estratégia também. Você pode arremessar o Vant, né? No seu adversário. Porque aí ele solta a arma e pega a bolinha, tá ligado? Então é uma estratégia quando você estiver andando com essa bagaça ali. Beleza, peguei. Beleza, matei mais um. Os caras estavam levando o negócio pro lugar errado. Puta, ele arremessou fora. A galera tá entregando o negócio no lugar errado, mano. Os caras são muito zerruela. E eles tão pior, eles tão jogando da plataforma aqui. Beleza, deu o intervalo, vai acabar o primeiro round. Eu já fiz uma entrega, vocês já puderam ver como é que é. Vamos aí já começar o segundo round. E a parada é essa, ó. Eu tô ali com seis... Nossa, morri pra caralho. O negócio aqui não é matar. O negócio aqui é, de fato, fazer a entrega do Vant. E eu tô jogando com uma classe rápida pra tentar fazer essa entrega aí, moleque. O bagulho é louco. A jogatina é insana. Vocês vão ver que da hora. Olha, esse é o modo de jogo que eu mais gostei. Que eu e o meu time, o time do David Jones foi o que mais gostou, né? O Gameplay RJ foi muito maneiro. Vamos lá, vamos dar o pique aqui agora. Eu quero chegar lá naquele negócio antes de todo mundo. Então vamos já o nosso Exo pra chegar primeiro. Mas não adianta chegar muito antes também, não. Porque senão os caras vão me matar, né, velho? Ai, eu já tô levando tiro já. Puta merda. Ficou muito rápido, mano. Eu desprotegi, né? Não pode tentar ruxar também. O legal daqui é que você tem base fixa, né? Não tem muito o que precisar ficar prevendo de spawn dos caras. Nossa senhora, brother. Vamos lá. Vamos começar aqui já mexendo a sensibilidade pra sete, né, velho? Porque senão você tem condições de jogar isso aqui. Então bora, vai. É a primeira partida, velho. Mas eu tô muito empolgado. Eu queria realmente muito mostrar esse modo de jogo pra vocês, que é o que eu acho mais legal de todos. E os caras, talvez, eles não saibam onde ter que entregar também. Isso que é mais legal, né, velho? Tá todo mundo aprendendo ainda essa bodega aqui louca. Ah, mano. Caralha! Fez 16 mil tiros no cara, o filho da puta não morreu. Deixou o Vant, tá. Vamos ruxar e vamos tentar pegar essa bodega, vai. Puta, o aliado pegou o Vant. Ai, meu senhor. Ai, meu senhor. Ele não vai entregar no lugar certo de novo, velho. Puta merda. Eu morri de novo, meu Deus do céu. Ele foi. Ele foi pro lugar certo, eu acho. Puta, o cara levou pro lugar certo. Que lindo, malandro. Que lindo. Tô nem acreditando. Vamos tentar lá pegar o próximo Vant. Cara, quando você jogar com o seu time, você vai ter que bolar uma estratégia legal. Então, tipo, um fica aqui, o outro vai e tal. É assim que você vai jogar essa bagaça, né? Beleza, pegamos. Vamos dar um pique agora aqui, ó. Ih, rapaz, ferrou. Tem alguém já em cima da minha cola aqui. Beleza. Consegui correr. Não tô conseguindo. Tô mais rápido que o cara. Se liga agora, galera. Olha o arremesso, ó. Errei! Eu errei! Eu errei, garoto. Eu errei. Que bosta. Que merda, viu, velho? Mas, enfim, eu queria mostrar pra vocês que arremessando o Vant do jeito que eu fiz ali, você ganha menos ponto, tá ligado? Ah, que pena, velho. Eu tava... Eu pensei que eu ia conseguir. Que bosta. Nossa, pior que eu entreguei o ponto pros caras. Eu devia ter enterrado, né, velho? Bacilei. Apesar que eu acho que eu ia morrer também. Ah, se eu tivesse conseguido arremessar esse Vant, a gente ia ganhar um ponto. Agora ia estar 5x4. Então, é aí que ia rolar uma diferenciação no placar, né, moleque? Cara, o da hora é que a partir daqui o placar é sempre apertado. Ó, eu tenho um reforço. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver se me ajuda alguma coisa que vier do céu aqui, né? Ó, meu time já marcou 2 pontos já. Agora vamos ver se eu cair alguma coisa que vai me ajudar a proteger o Vant. Um Goliath. Só. Que beleza, hein, moleque? Vou pegar a Goliath. Bora, vai. Vamos ganhar essa bagaça logo. Então, beleza. Chegou o meu Goliath. Deixa eu pegar ele. Entrei. Tamo junto dentro do Goliath. Beleza. Meu objetivo agora vai ser somente... Beleza, eliminei. Bora, vai. Eu vou aproveitar que eu tô com o Goliath, que eu não posso pegar, e vou só defender o meu ponto, o meu ponto-chave ali, né? Que é a nossa base que tá ali, ó. Segura e quadrado para a autodestruição, triângulo para ping. Beleza, ó. Agora é só esperar. Os caras vão tentar vir e a gente não vai deixar eles fazerem nada. Ou vai, né? Ou eu não vou conseguir parar os caras nem com o Goliath. Cadê? Ó, o mate tá ali. Então o cara tá vindo. Eu tô só esperando só. Vem, monstro, vem! E o pau tá comendo, ó. Mas o meu alvo é certo, né? É o cara que tá dando a volta por aqui e vai barrar de frente comigo aqui, ó. Ele vai tentar dar a volta, não vai conseguir. Meu time vai pegar ele. Ele me viu, ele entrou em choque, moleque. Aqui, ó. Ele tentou arremessar, mas errou. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu não consigo pegar. Então vai, meu brother vai entregar agora. Caralho, velho. É a virada do mapa aqui, ó. Ai, ai! Não consegui passar e morri. Será que eu me explodi? Ah, não. O cara me matou, né, velho? Deixa eu ver se eu morri preso ali ou se ele me matou. Eu acho que eu morri preso, mas tudo bem. Tá, pessoal. Então vamos lá tentar fazer mais uma entrega do Vant, velho. Esse modo de jogo é muito maneiro. É muito frenético. É muito divertido. Ele chama Link aqui no jogo em português, mas lá ele chamava Uplink, né? No PC ele tá chamando Uplink. No Play 4 ele tá chamando Link. Boa, não entendi o porquê, né? Obviamente, mas tudo bem. A gente não tem que entender nada aqui. É só jogar, só vai ficar de boa, né, velho? Beleza. Meu brother já tá indo levar o último Vant aí. Opa! Ai, 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 ai. Morri. Cara, é muito maneiro esse modo de jogo. Realmente eu recomendo. Eu acho que é o que eu mais vou jogar aqui no Play. Porque o servidor aqui tá um pouco melhor que no PC, pelo menos. Pra achar a partida com latência um pouco melhor, né? Porque o da PC é padrão mesmo, a latência. Então tá um pouco melhor a bagaça aqui. Nossa, eu tô morrendo pra cacete. Mas beleza. Pelo menos o meu time vai levar essa vitória aí. E oita porra, mulher. Que é a primeira partida no Play 4, galera. Então é por isso que o placar foi ridículo. Mas eu queria realmente apresentar esse modo de jogo aí pra vocês. Eu acredito que a essa altura do campeonato mais pessoas devem ter jogado. Mas é realmente muito divertido. Faltam apenas 20 segundos. Eu me lembro na etapa final a gente ganhou por um ponto. David Jones pulando. Ao meu lado, vendo esse comando. Esse cronômetro, o cross do outro, xingando todo mundo. Foi muito louco, moleque. Foi muito louco. Esse modo de jogo é muito maneiro. Beleza? Então é só isso que tem que fazer. Defender a sua base. Fazer o golzinho. E curtir muito esse modo de jogo. É o mais legal, eu garanto pra vocês. Então joguem pra gente se trombar. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patif. E até lá e valeu. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí. Porque eu leio todos. Beleza, velho? E ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!